Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade e eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Mano, essa aqui, tem muita gente que quer saber disso aqui, Gui. Eitaça! Muita gente quer saber disso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Essa é foda. Como que a mulher... Como que a mulher não... Isso serve pros dois, mas eu gostaria de uma resposta primeiro pra um e depois pra outro. Como que a pessoa pode... O que ela tem que fazer pra manter o interesse do outro? Um exemplo. A gente tá aqui namorando e tal, tem esse lance da paixão diminuir e tal. Sempre acontece, é normal. O que a gente pode fazer pra conseguir manter esse interesse da pessoa ali pro mais tempo possível? Muito boa tua pergunta, mano. Muito boa tua pergunta. E a resposta dela, ela pode não ser eticamente bacana. Tá ligado? Ah. Vamos lá. Existe uma maneira de você fazer a pessoa se apaixonar por você. Existe. Essa maneira é ética, não é. Não é. O que faz a gente se apaixonar por alguém, mano, é uma parada chamada instabilidade emocional. O que que é a instabilidade emocional? É a pessoa te levar do céu pro inferno no mesmo dia. E você não fazer a menor ideia do que que tá acontecendo. Toda vez que você promove essa instabilidade emocional e a pessoa vive um turbilhão de emoções, tipo, o ser humano, ele é movido por emoção. O combustível humano é emoção. E não interessa se é boa, se é ruim, se é raiva, se é ódio, se é tesão. Ele é movido por essa porra. E uma vez que você vive emoção pra caralho, você tem uma parada chamada vitalidade. Sensação de vitalidade. Ou seja, você se sente vivo. Literalmente vivo. Então, por exemplo, você conhece uma mina. E aí, o sexo bate pra um caralho. É muito massa. Ela te leva pro céu. É bom, hein? E aí, vocês pegam e falam, mano, vamos viajar junto? E ela fala, vamos. Você vai pro topo do céu. Paraíso. Você vai pro paraíso, mano. Vocês voltam na viagem, essa mina te bloqueia no Whats, mano. Do nada, tá ligado? Do nada. O que que acontece com você? Você vai despencar o emocional, não vai? Imediatamente, vai te dar uma puta de uma saudade e uma força de vontade absurda de querer viver aquilo de novo, não vai? E aí, você vai procurar essa menina. Procurou, procurou. E aí, ela não correspondeu. Do nada, mano. Essa menina fala assim, oi, e aí, quanto tempo? Meu, desculpa, eu tava acelerada na faculdade, tava ocupada. Meu, vamos viajar de novo? Você fica, filha da puta, mano. Vamos muito, tá ligado? Era o que eu mais queria, era viajar de novo, tá ligado? Você vai pro céu, tudo de novo, mano. Tudo de novo. Vocês viajam junto, essa mina é maravilhosa, tudo bate pra caralho. Aí, você volta, você já volta com o pé atrás. Porque você já fica, mano, e se acontecer de novo, mano? Tá ligado? Do nada, do nada, ela some de novo, mano. Aí, você fica, maluco do céu, véi. Será que eu vou conquistar essa mina, mano? Véi, qual que é dessa filha da puta? Ela me ama ou não me ama, mano? Dois dias depois, ela te manda mensagem. Meu, sonhei contigo essa noite, véi. Me fez tão bem sonhar com você. Pô, cara, vamos almoçar hoje? E ela finge que não tá acontecendo nada, tá ligado? Ela finge que tipo, uah, sei lá, lembrei de você, entendeu? Mano, a tua vida vai ser uma montanha-russa. Por que que montanha-russa dá tão certo, mano? Por que que montanha-russa é o brinquedo mais usado no mundo, mano? Porque ela te dá um milhão de sensações. Te dá um milhão de sensações em um minuto. Mano, você sabe o que vai acontecer? Você sabe. Eu vou subir lá em cima, vai despencar. Você sabe. Só que ainda assim, você vai lá e vive aquela porra. Essa mina já fudeu teu emocional. Você sabe que vai fuder de novo, não sabe? Foda-se. Eu quero ver. Eu quero viver essa porra. Porque eu me senti vivo com ela. Tá ligado? Então, respondendo a tua pergunta. Como ser interessante? Como fazer a pessoa continuar apaixonada por mim? Foda a vida dela, mano. Tá ligado? Foda o emocional dela, mano. Não promova estabilidade emocional pra ela, mano. Não diga pra ela o que está acontecendo. Não diga pra ela se você tá gostando, se você não tá gostando. Não diga nada, mano. E apareça de vez em quando, mano. Isso se a conexão bateu, né? Se a conexão não bateu, você pode fazer o foda que você quiser. A pessoa vai falar, foda-se. Não gostei desse cara. Eu tô dizendo quando a química bate, tá ligado? E aí, você vai estar promovendo pra ela desafio, vitalidade, instabilidade e aquele tesão louco de conquistar aquilo que vocês viveram de novo, tá ligado? Não é ético fazer isso, caralho. Não faça isso. Mas do ponto de vista científico, funciona pra caralho. O que vai ter de gente agora... Caralho, essa foi foda. É, então. Mas, qual que foi... O que a gente falou antes, caralho? Qual que foi a pergunta inicial, você tá querendo dizer ou não? Esqueci, esqueci o que eu tava falando antes. Não tava, eu peguei. O que que você tava falando? Acho que era isso mesmo. É, acho que foi foda. É, tipo, aí que tá. Que não é ético. Respondendo, explicando mais uma vez. Tipo, se a química não bate, mano. Tem muita gente que fala assim. Cabe pra pessoa que você vai ver ela vindo atrás. Vai tomar no curso. Eu não liguei pra você. Eu vou continuar não ligando. Ai, deixa de seguir que você vai ver. Não, mano. Se você deixar de seguir, eu quero que você se foda, tá ligado? Só que tudo isso acontece depois da química bater. Se a química bate, aí as suas atitudes vão movimentar o emocional da pessoa. Se a química não bate, mano. Você pode fazer... Ai, eu não vou nem olhar pra ele, pra ele vir atrás. Mano, se o cara tá cagando pra você, ele vai continuar cagando pra você. Eu já falei muito isso. Aquela... Tem mulher e homem também que posta indiretinha depois que... Indiretinha quando não tá... Como é que fala? Pra pessoa, pra chamar atenção dela. Só que querendo que a pessoa veja. Mas, mano... Aí a mulher tem mania, muita mulher tem mania de postar um textão no story. Aí eu falo assim, você pode ter certeza que ninguém leu. E nem a pessoa que você queria. Principalmente a pessoa que você queria que leste. Até pode ter dado visualizado. Mas ela não leu o que você escreveu, velho. Não, não adianta, mano. Véi, entenda uma coisa. Se não há conexão, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Aí ela, ah, eu vou postar a foto com outro homem. Porque aí ele vai ficar consumido, você vai vir atrás. Ele come outra, não vai, mano. Eu já vi várias vezes isso acontecer comigo. Eu como homem, a mulher fazer isso. Eu sabia que tava pra querer chamar atenção. Tipo assim... Tocou tua vida normal, tá ligado? Normal. Não mudou nada. Não dá nem fruto na barriga, velho. Total. Então depende muito da pessoa que você faz isso, tá ligado? Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau, tchau.